Bom dia, bom dia. Há alguns minutos atrás eu estava tomando um café no shopping Taigara, em Salvador. E na mesa, junto da minha, eu vi uma senhora, dosa, numa cadeira de roda. E uma mulher, aparentando talvez uns 40 anos, tudo indicava que era filha dela. Dando um lanche, comendo, me pareceu uma banana real, como eu comi também, e uma água de coco. E o cuidado, eu observando o cuidado que a filha tinha com a mãe, zupando a boca, e dava água na boca. A mãe bem fragilzinha, bem dó. Um cuidado, um carinho, assim, excepcional. E aquilo já foi me inspirando e pensando, depois, em gravar alguma coisa, e fazer uma live no meu programa, visão espiritual, alguma coisa assim. Estava inspirado. E eu observando o tempo inteiro aquele comportamento, aquele carinho, aquele amor, aquele afeto. E quando elas resolveram ir embora, se levantaram, quando ela se virou a filha, ela olhou para mim, aí, um leve sorriso, ela sorriu. Aí elas se aproximaram de mim, ela empurrando a cadeira de rodas. E aí, eu não resisti e falei, eu estava observando o seu carinho com ela. Até toquei no braço da mãe, né? Deve ser sua mãe. Aí ela sorriu. Eu estava observando o carinho, que beleza, o cuidado com ela e tal. Aí ela falou, é o inverso da vida. Eu falei, é... E aquilo me encheu, assim, de, sabe, de um amor. Pensar que os nossos pais, quando envelhecem, né? Aqueles que envelhecem, aqueles filhos que têm a sorte de verem os pais envelhecerem, conviverem por mais tempo, como eu, meu pai partiu com 78 anos, minha mãe vai fazer agora, mês que vem, 87 anos. Ainda tenho a sorte de conviver com ela também. E eu fiquei observando como, e pensando, né? Como nós precisamos devolver o carinho e o cuidado que eles tiveram conosco durante muitos e muitos anos, muitos anos, na nossa infância, nossa adolescência, na juventude. Alguns até idade madura, né? Os pais ainda cuido, às vezes ainda ajudam a sustentar os filhos. Por isso vários casos. E eu, observando aquele carinho daquela filha, né? Com a mãe, me inspirou nesse sentido, de dizer essas palavras. De incentivar todos a terem esse carinho. Eu sempre estive com meu pai, até a partida dele. Tenho com a minha mãe, até hoje, um imenso carinho. Levo pra tomar café no shopping. Levo sempre na casa dela. Lá tomo café com ela, bato papo. A gente devolver o cuidado, devolver o amor, o carinho que eles nos deram durante muitos anos. Como eles nos sustentaram, não apenas materialmente, mas como nos sustentaram emocionalmente, nas nossas fases frágeis da infância, a total dependência deles, né? Em todos os sentidos, na adolescência, na juventude. Como eles cuidaram de nós. E quando eles envelhecem, nós temos que retribuir esse cuidado, esse carinho e esse amor. Como disse a mulher, o inverso da vida, né? Chega o momento que os pais, quando envelhecem, ficam frágeis, precisam dos filhos. Dependem dos filhos. Muitas vezes não dependem financeiramente, mas dependem emocionalmente. Precisam de carinho, de amparo, de cuidado. Então, é uma reflexão que eu quis trazer, inspirado do que eu acabei de assistir da minha frente. Um gesto tão lindo, tão belo, tão natural, tão espontâneo daquela filha, né? Com a mãe. Que a gente se inspire e também tenha o máximo de cuidado, de carinho, de amor e de amparo. Com os nossos amados pais, às vezes avós também, que muitas vezes os netos cuidam, né? Muitas vezes dos avós também, tá bom? Era uma reflexão que eu queria trazer para vocês, compartilhar com vocês, inspirado no que eu acabei de assistir na minha frente. Muito lindo, muito lindo e cada vez mais raro, cada vez mais raro. Fiquem com Deus.